A arquitetura deve contemplar a natureza. A ótima arquitetura torna a natureza mais bonita. E foi a partir daí que iniciou o nosso projeto novo da loja. Aliás, quem ainda não visitou a revestimenta, esse novo momento da revestimenta, precisa visitar a loja para entender um pouco tudo o que foi pensado para você, consumidor, você que é apaixonado por arquitetura, por esse universo decor, que faz tão bem viver. Faz exatamente isso, torna a vida mais bonita. Sim, com certeza. E foi para isso que nós dividimos a loja em dois grandes grupos e alguns subgrupos. Aqui o salão principal, nós dividimos nos grupos de médios e grandes formatos. E nós entendemos que o cliente, ele busca por um estilo próprio, o sonho dele que se adequa mais com as necessidades dele. E por isso, nós dividimos em cimentícios, pedras, revestimentos mais rústicos, os grandes formatos, que são as lastras, que eu vou falar já já um pouquinho para vocês. Aliás, foi tema de um talk super interessante. Recomendo que você dê uma olhadinha daqui a pouquinho nas palavras da Fernanda e do Felipe, que contam um pouco do que é essa ideia das lastras, dos grandes formatos, super formatos, no caso da roca. Sim, com certeza. São peças que vão até R$ 1,20 por R$ 3,60. Uau! Aí nós temos a parte dos marmorizados e a parte das madeiras e dos revestimentos decorados. E o mais interessante, para deixar isso bem pontuado, em bastante destaque, nós também dividimos com as cores. E isso também trouxe um grande aconchego para dentro da loja. Utilizamos também, misturado com as cores, elementos neutros, mas que remetem à terra, elementos da natureza, como os tijolinhos, por exemplo, que dão esse aconchego, esse conforto, essa sensação de estar dentro de casa. A revestimenta tem esse conceito, natureza e sustentabilidade. Porque a cada momento, a cada passado de olhos que a gente dá nas peças, é um pouco da sensação que a gente tem. Isso já começou na vitrine, né? Sim. Que traz esse conceito. Sim, que o macro, o macro conceito da revestimenta, ele já começou na vitrine, que foi uma homenagem ao nosso planeta. A terra, ao mar, à mata, já com frases, pegando bem esse sentido da sustentabilidade, que são as peças em grandes formatos, as lastras, que elas remetem esses materiais que muito em breve não poderão mais ser retirados da natureza, e que hoje já tem muita coisa que já nem existe ou nem pode mais, né? Então, a gente tem essas lastras, que são peças belíssimas. É a ideia pura de sustentabilidade da qual a gente estava falando, né? As espessuras muito finas, e nem por isso perde a rigidez mecânica necessária para o produto. Ao mesmo tempo, a gente consegue as estampas de mármores, que alguns nem existem mais na natureza, e a gente consegue trazer para o produto. O porcelanato tem a invenção para tornar esse nosso planeta mais sustentável, e a gente continuar tendo as peças, as coisas bonitas que a gente gosta de curtir. Nossa, sim, com certeza. E a loja está muito mais organizada, né? Porque, além do salão grande, aqui onde tem essas peças maiores, nós temos os subgrupos, que são nas salas menores. Temos divididos os materiais em pequenos formatos, até 30x30, 10x20, outras peças pequenas. As peças, os cimentos, os tijolinhos, e também a área de pisos vinílicos. A loja também, um outro diferencial dela, é que ela é toda feita com painéis e paginação, porque nós entendemos que o cliente procura é uma área para ser revestida. Então, muitas vezes, uma peça não diz muita coisa. Os ambientes, eles estão todos espalhados pela loja, que faz essa conexão com que o cliente se relacione com o sonho dele, se relacione com o sonho da casa dele. A loja está absolutamente fantástica, sempre foi, mas com essa forma, com essa maneira nova de expor os produtos, de colocar, de apresentar os produtos, com toda essa sensibilidade pensada no conceito. da natureza, da sustentabilidade, para justamente ter aquilo que a gente acabou de contar ali, né? A arquitetura deve contemplar a natureza. A ótima arquitetura torna a natureza mais bonita. E nós esperamos você aqui para conhecer o nosso novo showroom. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta. Tchau. 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 Tchau.